Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Gente, essa semana é uma semana que eu tenho muita coisa pra me poder entregar. São duas encomendas grandes e hoje já é terça-feira. Eu tenho que entregar uma na quinta e uma na sexta. E se eu falar pra vocês que eu comecei isso exatamente hoje? Ontem eu tava mexendo, terminando de mexer alguma coisa no computador. E hoje que eu comecei, vocês vão falar, você é doida. Gente, eu acho que eu já devo fazer um mês mais ou menos que eu estou doente. Não sarei ainda, tá? E o Davi também não. Meu esposo melhorou, a Francine também e eu e o Davi não, gente. A gente não sarou. Eu sarei da sinusite, mas agora eu tô tossindo. Eu falo com vocês da vontade de tossir e às vezes eu começo a tossir e não paro de tossir de jeito nenhum. Dói até a garganta, né? De tossir. E o Davi hoje, assim, quando acha que tá melhorando, ele tá tomando outra medicação e hoje ele já acordou todo congestionado. Aí ele foi pra escola e voltou com febre. A gente já medicou, já abaixou a febre, mas amanhã eu vou ter que levar ele no médico de novo. Então, estamos assim, ó. Foram dias muito ruins, difíceis, porque a gente fica gripado, você fica com o corpo ruim, você não quer trabalhar. Mas, enfim, vamos lá. Que temos que entregar essa encomenda. Gente, eu tenho que fazer 58 sacolinhas, 40 kit colorir com massinha, 40 tubetes, 130 tupper de docinho. Eu tô olhando ali porque tá ali na parede. Essa é uma encomenda. A outra encomenda, eu tenho que fazer 6 caixas milk, 6 caixinhas celeiro, 6 caixinhas leite, 6 caixinhas bala, 35 kit colorir, 35 cofre, 25 tupper, 50 adesivos, 6 tubetes milho e 25 apliques. Então, tem bastante coisa pra eu poder fazer, pra eu poder entregar, né? Eu creio que vai dar certo. Vamos começar uma nova rotina aqui. A gente ainda tá meio embolado. Meu marido ficou de férias, então, desde ontem, ele tá em casa. Tá? Então, tá assim. Eu vou me preocupar aqui com o ateliê. E aí, graças a Deus, né? Eu não preciso preocupar com as crianças na escola, porque ele leva, busca. Não preciso preocupar. Nós temos que estar com o almoço pronto, porque ele tá vindo pra poder almoçar. Então, gente, esse mês a gente vai ter uma nova rotina aqui. A gente tá se organizando ainda. Hoje é o segundo dia, a gente não conseguiu, né? Fazer uma rotina. Era pra mim ter vindo pra cá cedo, mas acabou que eu não consegui. Eu só levantei pra trocar o dado. A gente saia fora e já comecei a tossir por causa do vento. Então, eu acabei nem saindo pra cá, aqui pra fora. Mas a gente vai conseguir entrar no eixo aí. E eu espero que esse mês seja diferente, porque aí ele vai tá aqui, né, gente? Aí ele consegue me ajudar bastante, né? Com as coisas lá, com as coisas aqui. Enfim, vamos lá. Ó, tô imprimindo já e tô gravando um vídeo separado, que vocês sempre me perguntam. Fran, como que você faz kit colorido? Então, tô gravando um vídeo, tá ali imprimindo. Eu tive que sair, então eu deixei ele imprimindo. A sacolinha, vou terminar de imprimir ali e já vou colocar as sacolinhas. Pra cortar. A minha intenção é imprimir e cortar todas as 58 sacolinhas hoje, tá? E começar a montar amanhã. Assim, eu espero. E aí, depois da hora que eu for deitar, gente, acho que eu já vou começar a colocar pra imprimir as caixinhas... O kit colorido do... Daquele outro tema, tá? Da fazendinha. Um tema é a pequena sereia e o outro é a fazendinha. E o kit colorido da fazendinha também, acho que é a capa. Eu já vou começar a deixar imprimindo. Porque aí eu posso deixar imprimindo e ir dormir e ir lá pra dentro. Então, é isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E deixa bastante like no vídeo, porque isso ajuda a gente bastante. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. E aí, depois da hora que eu for inscrito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto